Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica realizam a partir desta segunda-feira a Operação Amazônia, um treinamento que vai levar mais de 5 mil homens para os estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. A ideia é que os exercícios sirvam para preparar os militares caso eles precisem enfrentar uma situação real. As Forças Armadas também vão levar atendimento médico e odontológico aos moradores da região. A expectativa é de que pelo menos 3 mil pessoas sejam atendidas. Legenda Adriana Zanotto